Alô galera, beleza? Aqui quem fala é o Doutor. Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. E hoje eu trago pra vocês aqui no canal do Doutor, mais um jogaço, pessoal. E eu trago hoje o Chase 2 Express do PlayStation 1. Nuclear Down, pessoal. Um jogaço aí da época de ouro do PlayStation 1. Tenho certeza que muita gente não conhece ele. E a gente vai te passar a conhecer juntos agora esse Chase 2 Express. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? New Games. E vamos que vamos. Lieutenant, eu nunca pensava que eu ia se juntar com os russos. Eu acho que os russos estão dizendo a mesma coisa sobre nós. Nós estamos quase no Ucranian border. Ok, vamos lá e vamos lá. Sim, senhor. Esse pequeno botão vai te dar todos esses estúpidos para o inferno. Estão por para o primeiro ataque. Criado 4, não há mais um inimigo. São os russos backup troops? Negativo. Nós não temos recebido nenhum relatório como esse. Eles estão lançando seus missões! Three missiles at 7 o'clock. What the hell is going on? Oh my God! Stand by for the second launch. Party time. Let's go! Move it! Move out! Move out! Get the ambassador out of here! Wait! My family is still up there! Hurry up! Hurry and get dressed! Now! Mr. Ambassador, as you can see, you have no choice. And your wife's life means nothing to me. Mama! You had better realize this. Understand? Leave my family alone! How do you do, Mr. Ambassador, I am Boris Ugoski, the leader of our little band of terrorists, called the Knights of the Apocalypse. Knights of the Apocalypse? What do you want? I am planning to use this train to obtain funds for our activities. What are you talking about? What are you talking about? You're going to pay for this. Be quiet and listen! I am in charge here. Papa! No, Mr. Ambassador, you are mistaken. It is your government that is going to pay. Twenty billion dollars. And I brought this little toy with me to convince you. Atenção, French government. We, the Knights of the Apocalypse, are now approaching your foyer. Atenção, French government. Lieutenant Morton, the train has been taken over by terrorists in a sudden attack. We are here, Lieutenant Morton. Lieutenant Morton, who is currently playing now is connected to the UN International Counter-Terrorism Organization. I am the commander of that headquarters. Is that clear? How many of your units survived the attack? None! Only me! Here's the plan. As it stands now, the Blue Harvest has been captured by an armed terrorist group called the Knights of the Knights of the Army. They are demanding twenty billion dollars in safe rail passage to France as ransom for the French ambassador. I am dispatching a rescue team now. Lieutenant Morton, you will be under UN command. The French ambassador and his family are being held hostage. You are to make sure that they are safe until the rescue team arrives. Report immediately when you have accomplished this. Roger! The terrorist might intercept our transmissions. Limita your radio use to emergency rescue requests. Any questions? How do we get in the train? There's a hatch on the roof of the R-47. Roger! Jack, stay alert. Jack, stay alert. A gente começa a aventura. Olha lá, eu acho que tem de chegar ali, ó. Então, vamos lá. A gente vai ver os comandos. Frente, trás. Eu tô jogando aqui, pessoal, com o controle aqui simples, ó. O PlayStation 1. Mira. Ah, é. O R-2. O R-1. O L-1. Ele retorna, ó. Mais rápido. Porque ele é daquele estilo igual ao do Resident Evil, ó. Que é bem complicado pra você voltar. Você apertando o R-1 aqui, ó. O L-1. Ele volta. Opa! O R-1. O R-1, L-1. Ele roda dos lados. X. Deixa eu ver aqui. O Y. Vamos lá. Vamos descobrir conforme vai andando. Vamos pular ali. Acho que agora que vai liberar o botão, né? Vamos ver. Ah, é. O R-1, L-1. Agora sim, ó. Botão. Ahem. Tá com o botão que atira. Botão quadrado, pessoal. Opa Bem complicadinho os comandos, né, pessoal? Na época de hoje, né? Aí logo começa a pegar as manhas Já tem que entrar aqui, ó E vamos que vamos Petersburg Aqui dentro é mais tranquilo Já tem uma chacina aqui dentro Opa, o que eu achamos aqui? Ah, um kit de energia Kit de energia, galera Coisa de boa aqui Tem que subir Descer Isso, estamos dentro do trem Começar por essa porta aqui, ó Opa, banheirão Box Ah, tá Ah, aqui é um box, ó É tipo Resident Evil, ó É uma... É uma... Baú, né? Como é que ativa? O Start ativa os itens, mapa, né? Ó Combinar Aqui também combina Munição Beleza Ixi, já tem um cara ali, ó Já tem um mercenário ali Vamos sentar madeira nele já Aí Não deu nada Tem um botão que corre ou não? Ah, tá É o bola, galera Bola corre, ó Beleza Alguma coisa aqui Precisamos de um cartão Pra entrar, ó Não entra Opa Perdendo aqui com os controles Bom, nem vou pra lá Que com certeza Vou ter que voltar, né? Fica atrás do cartão Fechado Opa O negócio tá feio aqui, hein? E aí Mais uma muniçãozinha Faz uma vida E aí, ângulo Ah, pra dar uma olhada por dentro Pelo buraquinho, ó Olha como é que tá o esquema ali dentro, ó Legal Vamos subir Os vagão aqui tem dois andares Parceiro Muito louco, hein? Olha lá Opa Uma máquina aqui de De refrigerante Opa Papelzinho aqui, ó Tem nada Tem nada Preciso de alguma coisa pra pôr aqui, ó Preciso de alguma coisa pra pôr aqui, ó Uma peça ali Pra funcionar Não temos Banheirão Banheirão Tem nada Um outro Um outro Lá também Lá também Mais uma munição Algo que deve ser doido Doido aqui dentro, hein? Não tem nada aqui, véi Nada Nada Ah, aqui é Box também, ó Vixe, aqui precisa de Preciso de um cartão, ó Tem cartão nenhum Onde vai tá esse cartão? Que também tá fechado Vamos recapitular agora Voltamos Subimos Não tinha nada Também não tem nada Só olha pelo buraquinho Também só olha pelo buraco, ó Vê como é que tá o esquema Vê como é que tá o esquema Ah, é, aqui é que precisa do cartão, ó Vamos voltar, rapaz Acho que nós Esqueci de entrar em alguma porta Deixa eu ver certinho aqui O que que tá acontecendo Bem aqui, acho que vai pra fora, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô achando que eu esqueci de Vasco fazer alguma coisa, véi. Vou ver que tá até por aqui mesmo. Aí eu tenho que pôr a peça, véi. A peça não vai tá aqui, certeza. Complicado, hein? Aqui acho que é só pra cima, né? Aqui é onde a carinha tava, ó. Ah, tem uma porta aqui, ó. Tá aqui, parei, eu não vi essa porta. Vamos ver. Agora o índice suspense. Não tem nada mais. Olha uma peça lá, véi. Eu não entrei nas portas aqui, véi. Puta que pariu. Olha lá, a peça pra colocar num lugar lá, deve ser. Isso mesmo. Vamos botar lá. Vamos botar lá. Vamos botar lá em cima. Vamos subir já direto. Ah, não. Aqui é pra... Um cartão. Essa aqui é do cartão vermelho. Vamos botar lá em cima. Vamos botar lá em cima. Olha! É aqui mesmo. Direto. Ah, que tem que pôr. Aí sim, hein? Olha lá. Opa! Nossa, que isso, véi? Não move! Nossa, a milha é muito ruim, véi. Parece que eu tô meio feio, hein? Deixa eu ver como é que carrega lá. Nossa, véi. Levei um susto, cara. Carinha chegou de repente. Ainda bem que ele deixou um muniçãozinho pra mim, né? Recuperar. E o outro? Levei um susto, véi. Você vê? Carinha chegou com... Ué, abriu lá e daí. Deixa eu ver. Abriu lá. Ué, eu vou subir lá em cima? Peraí. Ué, entrei um bagulho aqui, véi. Vixe. Talmo tarde... Tem que observar pra ver se não tem nenhum código aqui. Não vai precisar pra frente. Aqui é onde eles mandam a comida da cozinha, ó. Quer ver? Ah, abriu a porta, véi. Abriu a porta fechada lá, ó. Vamos ver o que mais tem aqui. Cortar caminho. Legal. Vai pro outro lado, não? Olha lá, ó. Abriu as portas, ó. Abriu outra porta também, ó. Só pra isso. Só pra isso. Só pra isso. Peraí, mas... Lá foi só pra abrir as portas? Vou voltar lá. E o cartão? E o cartão de acesso. Nossa, véi. Ele veio um susto, cara. Olha lá. Olha o cartão de acesso aí, ó. O cara tava congelado ali, véi. Olha lá. Cartão Key. Opa. Opa. Só pra isso. E aqui. Cara, deixa eu deixar o jeito que tava aqui. Olha aí. Parece que tem um cara lá fora. Tem um cara lá. Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá. Tem dois lugares de cartão, né? Tem dois lugares de cartão, né? Tem dois lugares de cartão. Tem um... Aqui se eu não me engano. Opa, meu Deus, sempre eu me perco aqui no, vamos ver se é aqui, yes, yes, sim, abriu. Tem duas portas, vamos pra cá, opa, fiz cartão também, ó, e esse aqui não abre aqui não. Opa. É um bilhete. Vamos ver o que que faz esse bilhete, quando é assim é porque alguma coisa tem errado. Tem que dar uma olhada nele. Nada. Não deu nada. Só o cara dorme aqui. Olha lá. Tira residente, né, velho? Opa, mais uma vidinha. Só pra isso. Pode pegar aquilo lá. Pode não abrir. Opa, tem mais um papel aqui, ó. Vamos lá. Taimo. Eu acho que não tem nada bem interessante. E agora? Vou abrir essa porta, será que tem outra pra abrir? Aqui é onde eu achei, ó. Continua fechado. E aí... Ah. Amém. Vamos dar uma vasculha outra vez. Vamos dar uma vasculha outra vez, vamos dar uma vasculha outra vez, vamos dar uma vasculha outra vez. Ah, eu tinha que descongelar o bagulho aqui, só para pegar isso também, congelei o bagulho, velho. Você lembra que está cheio de gelo aqui? Eu desliguei o bagulho, olha. Que massa, hein? Tem que descongelar só para pegar uma muniçãozinha, você acha? Aqui. Será que o cartão funciona aqui também? Vixe, eu acho que não, hein, velho. Olha lá, não funciona não, velho, tem que pegar outro. Tá que pariu, hein? Deixa eu subir outra vez lá. É só um banheiro. Olha lá. É um banheiro. Também está entrando muito aí. Aqui é só um banheiro. Tá aí, eu vou me chavar, chav. Vamos observar o que está acontecendo. Eu estava aqui agora. Deve ter alguma porta que eu não entrei, cara. Esse aqui é do banheiro, né? Deixa eu ver. Ah, não. Esse aqui é do... Onde vai lá para o frigorífico lá. Alguma porta que eu esqueci. Aqui não tem nada. Vou subir outra vez. Para conferir. Não me lembro mais. É aqui onde eu abri, né? Pode ser que tenha alguma porta aqui que eu esqueci de... Mexer, né, cara? Aí, olha. Sempre tem alguma coisa. Sempre esquece. Ah! Tem uma porta aqui para abrir, ó. Ixi, aí, ó. Preciso de um número, velho. Preciso de um número. Será que eu tenho um aqui, ó? Vamos ver. Pariu, hein? Vou ter que achar um número, ó. Não tem. Vou ter que achar um número. Deve estar um password ali em algum lugar. Ali para você. Eu tenho que prestar atenção, cara. Eu estou passando despercebido. Será que não tem algum lugar aqui, não? É isso que nós temos que achar agora. É isso que nós temos que achar agora. Tem o número de algum lugar. Vamos ver. Deus, onde vai estar esse número agora, hein? Ah, eu estou aqui. Ah, não. Vamos lá para frente. Ah, não. Ah, não. Itens. Ah, tem um papelzinho aqui, ó. Eu esqueci de ver. Check. Olha lá, ó. 17,42, velho. Puta que pariu. 17,42. Com certeza é o número ali. E aí, ó. Aí, ó. Tá que pariu. Papelzinho no meu... No meu... Ui, olha lá, um carinha, um carinha. Ai, ó. Vamos, cara. Vamos. Tá que pariu. Acaba descarregada a arma. O carinha sentou a madeira em mim, velho. Aí. Mais papel. Tá vendo que é um papelzinho importante, né? Vamos pegar esse papelzinho tudo. Tiro residente, velho. A jogabilidade. A jogabilidade. Só a arma ali que ficou meio tosquinha. Que você tem que apertar o X. Ele não tem mira, ó. Só aqui que vira, ó. Opa. Olha lá. Ih, sentou-lhe o... O sarrafo. Ambasador. Você está bem? Eu acho que sim. Quem é você? Lieutenant Jack Morton, do NATO, senhor. Eu fui enviado aqui para rescatar você. Obrigado. Eles levaram minha família. Minha esposa e filha. Você sabe onde eles levaram? Os terroristas estavam falando de levar eles e um SP para o carro atrás. E quem é você? Meu nome é Mason. Eu sou o secretário do embasador. Eu também estive no serviço militar e SP. Entendi. Senhor embasador. Um time de rescatar. Mas eu vou tentar rescatar a sua família mesmo. Ambasador e senhor Mason. Você melhor ficar bem aqui e esperar até ouvir de mim. Olha lá. Tem um negócio assim com cara, tio. Olha lá. Opa! Olha lá o cartãozinho lá da frente. O azul. Bom, não sei se é aquele. Parece que é meio rosa lá o bagulho, né? Opa! Banheirona. O que vai acontecer? Toma banho? Bateu um banhão, olha lá. Aí sim, hein? Aproveitou de tomar um banho no bagulho ele já, né? Top, hein? Pessoal que gosta de Resident Evil 1 aí, ó. Eu recomendo esse jogo aqui, hein? Jogo bem legal. Mesmo estilo de jogo. Até o carinha parece igual, ó. O joguinho deve ser bem interessante, cara. Compensa fazer uma saga dele aí no canal. Zerando. Olha lá, ó. Olha lá. Partinha do Metal Gear. Conversa, olha lá. Olha o cara aí. Guarda, tá? Para salvar minha vida. Olha o outro peão aqui, ó. E aí, peão? Tamo junto. Bem massa, hein? Deve tá cheio de cara agora aí, hein? Será que aquela porta na frente abriu? Vamos lá ver. Não sei. Acho que não, né? Mas... Não custa... Conferir. Ah não, nem aqui não. É no outro lado. A porta que nós abriu lá. Eu vou embora. Acho que eu vou pegar o cartão. Não tem nada, que não tem nada. O que é isso aí? É? 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 Rússia. Aqui é aquela parte que nós já fomos. Peraí. Não, já peguei. O jogo tá com cara de ser um jogo longo, hein, pessoal? Vamos testar o cartão aqui. Não sei se vai dar certo. Mas não tem outro lugar, né? Ah, é aqui mesmo. Opa! Tem guarda aí, tem guarda aí. Olha lá. Não tem mais. Legal as mortes deles, né? Regaça, hein? Opa! Tem uns vão cair daqui. Mais uma energia. Rapaz, minha energia tá acabando, cara. Opa! 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 Pega aí, rapaz! Rapaz, tá ficando interessante o jogo, hein? Opa! Pegamos aqui no... Pegamos aqui no coração do bagulho, ó. Opa, meu Deus! Perdendo aqui o barulho. Mas vamos ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza eu tô com vontade de fazer uma... Uma série desse jogo até zerar. Relembrei um pouco dele. Era um jogo que fez bastante sucesso na época. As pessoas tiveram o privilégio de conhecer ele, né? Esse aqui é o Chase 2 Express. Ó, pessoal. Chase 2 Express. Ele é um CD duplo. Então quer dizer que ele tem muito conteúdo. Tem muita história aqui. É o... Nuclear Down, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa um like favorito. Se inscreva no canal, galera. Se você quiser continuar esse jogo. Deixa também nos comentários aí. É um jogo bem legal aí. Um jogo pra fazer até uma live dele. Né? Pra gente zerar. E até mais, galera. Te vejo no próximo vídeo. Ou na próxima live. Tamo junto misturado. Obrigado.